As instituições públicas e gratuitas de educação superior já podem aderir ao Sistema de Seleção Unificada, o SISU. O cronograma da segunda edição de 2017 foi publicado no Diário Oficial da União. A formalização será feita por meio de assinatura digital. No termo de adesão, as instituições devem especificar as condições de concorrência, a relação dos cursos e turnos com os respectivos semestres de ingresso, o número de vagas e a relação de documentos necessários para a matrícula dos selecionados. O termo também deve conter os pesos e as notas mínimas para cada prova feita pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. As inscrições devem ser feitas somente pelo Sistema de Seleção de Seleção até o dia 19 de maio.